Era o amor em versos, era pra ser sobre você e eu em meu deserto Era pra ser para você, sempre você, pra sempre Era pra poder ficar eternamente no presente O amor soprou de outro lugar, pra derrubar o que houvesse pela frente Tenho que te falar que esta canção não fala mais da gente O amor soprou de outro lugar, pra derrubar o que houvesse pela frente Tenho que te falar que esta canção não fala mais da gente Era pra ser canção de amor, era o amor em versos Era pra ser sobre você e eu em meu deserto Era pra ser para você, sempre você, pra sempre Era pra poder ficar eternamente no presente O amor soprou de outro lugar, pra derrubar o que houvesse pela frente Tenho que te falar que esta canção não fala mais da gente O amor soprou de outro lugar, pra derrubar o que houvesse pela frente Tenho que te falar que esta canção não fala mais da gente Era pra ser canção de amor, era o amor em versos Era pra ser canção de amor, era o amor em versos Era pra ser canção de amor, era o amor em versos Era pra ser canção de amor, era o amor em versos Era pra ser canção de amor, era o amor em versos Era pra ser canção de amor, era o amor em versos Era pra ser canção de amor, era o amor em versos Era pra ser canção de amor, era o amor em versos Era pra ser canção de amor, era o amor em versos Era pra ser canção de amor, era o amor em versos Era pra ser canção de amor, era o amor em versos Era pra ser canção de amor, era o amor em versos Era pra ser canção de amor em versos No presente O amor soprou de outro lugar A derrubar O que houvesse pela frente Tenho que te falar Que esta canção não fala mais da gente O amor soprou de outro lugar Pra derrubar O que houvesse pela frente Tenho que te falar Que esta canção não fala mais da gente Era pra ser canção de amor Bravo! Bravo! Aplausos 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 Aplausos